Que eu freestyle um cojono Yes Bate e coñac Bate e coñac Riba um bate e coñac De um bloco, abitou, mago foi parce That shot gota pura via carche Xem mil gum e brana pa no escape Coreia e gariba na mané Mbappé A walkie nos tia, menos to come Bate e coñac Bate e coñac De um bloco, abitou, mago foi parce That shot gota pura via carche Xem mil gum e brana pa no escape Coreia e gariba na mané Mbappé A walkie nos tia, menos to come Bate e coñac 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 Eu o laquei fôr os mate Ainda me pa louco na da riba hate shit Estar com nada papo a ti me desgustava Se conan com me puxa se te segura It's all about the cash It's all about the cash Droga riba me bustando rouco chain glass Tanto nega fake e saíta motherfucker fax Minta queira deem passado me enca chinga de mi ex It's all about the cash Ribomba de conhac, deem bloca, abituma, couvei parze Edshot, cota bora via carte Xem mil com mi brona pa nos capé Correia gariba na mané mbapé O que nós tiramos é nosso come Subi e bolo cambia a hora pa nicole Policia na da quedai a ole Maixa tempo, deem bloca, abituma, couvei parze Edshot, cota, cota bora via carte Xem mil com mi brona pa nos capé Correia gariba na mané mbapé O que nós tiramos é nosso come Subi e bolo cambia a hora pa nicole Policia na da quedai a ole Maixa tempo, deem bloca, pa me esconde Roba-lo, roba-lo Se devra a quem, da da banda se devra a ti Da da banda se devra a quem, da da banda se devra a ti Roba-lo, roba-lo Certo Si, si Se devra a quem, da da banda se devra a ti Roba-lo, roba-lo